E aí E aí E aí E aí E aí E aí É você Junk quer dizer Akane mas Lade mas Você tá velha Sim isso está certo Eu não falei com você Há muito tempo né Clover E aí Junpei Junpei Ah quanto tempo Eu mal consegui escutar o que eles estavam falando Minha mente ainda tava Maluca ali eu podia sentir como se Todo o ar tivesse sido tirado De dentro de mim e tudo que eu E isso aí era tudo Que eu podia fazer pra não Cair aí e desmaiar ali naquele momento Quando Por quanto tempo Você se lembra de quando vocês dois Me salvaram no depósito Assim que vocês me salvaram eu voltei para o seu futuro Não vocês voltaram para o seu futuro E bem nossas mentes voltaram Pelo menos Eu carreguei os corpos para a terceira sala B E então levei o corpo do Jill Para a quinta Depois disso eu entrei na primeira sala E peguei a armadura do Kei Então No momento que você e Clover saíram Você já Sim Pera aí Isso não faz nenhum sentido O Jill te matou Então a Luna Pegou seu corpo e levou para a sexta sala Você não poderia ter estado na armadura do Kei Não Era eu Nesta linha do tempo pelo menos Nesta aqui eu não fui assassinado pelo Dio Vocês dois me salvaram É como o gato de Scrodinger Scrodinger Suas ações no futuro decidiram Quem estaria dentro da armadura no passado O que? Não Isso é doideira Muito bem Então Enquanto aquela outra história Onde você não foi salva O que acontece então? Quem está usando a armadura? Isso é bem simples O homem diante de vocês Ele? Exatamente Quando eu não estou na armadura Ele está E quanto a perda de memória Da minha parte Eu confesso que eu menti Sim Ele, por outro lado Estava falando a verdade Lá Grandes doses de soporil Podem causar perda de memória Eu dei a ele uma Dose bem grande Exatamente Então Quem é ele? Vocês nunca ouviram antes? Não E quanto o resto de vocês? Eu não tenho ideia de quem ele seja Eu nunca vi ele antes Eu também não Um estranho total Ei, vamos lá O que você está falando? Aqui? Aqui? Mesmo rosto? Esse é o seu 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 rosto? O... Você está bem, Sr. Sigma? Você bateu a cabeça ou coisa assim? O quê? Não fazia nenhum sentido? Por que é que eles não me reconheciam? Sigma Sua consciência pode pular através do tempo Você pode habitar o seu corpo no passado ou no futuro O quê que isso significa? Você não entendeu? Você pulou para o futuro De 45 anos, né? Pulou de 45 anos para o futuro Escalmação Eu olhei em volta Freticamente Um lago Eu corri até lá e me joguei E fiquei de joelhos Então arrastando De quatro ali Eu me aproximei do canto ali Da beirada Meu coração estava martelando no meu peito Um suor frio passava pela minha espinha Acalme-se, acalme-se, acalme-se porcaria Eu me, 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 me Estava me esforçando lá para respirar profundamente Então, devagarzinho Devagarzinho Eu dei uma olhada no poço No poço No laguinho, entre aspas aí Procurando minha reflexão Meu reflexo Meu reflexo Eita, nós O quê? Não Isso não pode ser verdade Esse rosto É o seu rosto É o seu rosto Dr. SigmaClin Apesar de que você Que está atrás dele agora É o seu rosto De quarenta e cinco anos A partir de agora É? Apesar de que o você Que está por trás desse rosto É o você De quarenta e cinco anos atrás, né? ZERO O Mastermind Do Projeto AB É você O que? Não Isso não é possível Isso é Muita forma de merda Não É verdade Brigar com Lutar contra isso Não vai lhe servir de nada Por favor, doutor Eu não sou o doutor Você será Um pioneiro no campo da engenharia genética Você está mentindo Não Não estou Você o criou Você o criou Bem Eu suponho que deveria dizer que você vai criá-lo Criar? O nome dele é CaioClin O seu cone É esse porquê de que ele parece ser uma versão mais jovem de você Há 23 anos Há 23 anos Biolab No laboratório De biologia Sei lá Aqui no Rizoma 9 Você criou o Caio Bem Eu suponho que Para você isso ainda é Assim, né? Ainda assim É no futuro Quando eu disse Quando eu disse que eu nasci e cresci aqui Eu estava fingindo ser ele A gravidade aqui é apenas um sexto da terra Se nada fosse feito A gravidade reduzida iria causar que os ossos ficassem mais fracos do que os ossos normais, né? De humanos Mas você preparou isso Preparou-se para isso Você deu a ele essa armadura Desde então Ele nasceu Ele viveu dentro disso Isso manteve seus músculos e ossos fortes Ele não foi forçado Ele não foi forçado para entrar nisso aí por causa do jogo do Onari Ele esteve usando isso todos os dias Por toda a sua vida Mas O que que eu O que que eu O futuro eu iria criar um clone? Ele era para ser o seu Reserva Se alguma coisa acontecesse com você Antes do projeto começar Ele iria tomar o seu lugar Edsenses Eu mencionei antes Que o projeto AB é A e B, né? Antes A, depois After E de antes A, B, after Depois Isso não é tudo que eles significam, no entanto O A também é Anima E o B é Body Tipo Anima Tipo Alma Mais ou menos assim E B é Body Corpo Anima é uma outra palavra para Alma Ou Consciência E B é Body, né? É o que está escrito aí O passado A consciência passada irá para o corpo do futuro E a consciência do futuro irá para o corpo do passado Elas trocam É E Este Era o objetivo Chefe Espera Então A pessoa do futuro vai para a pessoa do passado? Sigma Você se lembra da nota do recado que você encontrou no jardim? Você quer dizer isso aqui, né? Sim Sim Ah, é claro Isso aí foi você que investigou o jardim nesta linha do tempo É Sigma Deu uma boa olhada nisso Isso aqui é uma situação das pulos do tempo que a sua consciência está fazendo Edicenses Você consegue Será que eles vão explicar ou tem que ver mesmo? Tipo, está no ponto A Lá em Nevada, né? No campo de teste de Nevada Então, aí seguindo, né? Seguindo só verticalmente, né? O A Aí segue a flecha aqui do A Vai para a esquerda Sobe Aí a gente vai para o B Aí está no Rizoma 9 Ele sobe Vai para o C Volta Desce pela esquerda Vai para a direita Encontra o D Sobe Aí Vai para a direita Vai para o B de novo Vai para a direita Desce Vai para o A Sobe Vai para o E Ali tem aquele ponto de conflito ali O vermelho, né? Ou o E vai para a direita E sobe e vai embora Ou o E vai para cima Encontra o ponto C E vai para cima de novo Edicenses Então ela vai explicar Que bom Ah, é onde tudo começou 25 de dezembro de 2028 Você inalou uma fumaça branca no seu carro e perdeu sua consciência Dali você pulou para a B 25 de janeiro de 2074 Você acordou numa das salas da B no Rizoma 9 Você está no seu próprio corpo mas está com 67 anos de idade Sua consciência pulou quase 5 anos no futuro Eu acredito que isso talvez explique porque você não percebeu a gravidade lunar reduzida O corpo que você acordou era muito mais velho Normalmente você teria percebido que seus músculos estavam muito mais fracos Nesse caso, no entanto, a gravidade menor A gravidade menor Balançou, contrabalanceou, né Contrabalançou isso Edicenses Seguindo em frente Se você continuar por essa linha, o que acontece em seguida? Você alcança C Que é 27 de janeiro de 2074 E isso é hoje Hã? Peraí, o que você quer dizer? Você dizendo que já faz dois dias desde que a gente acordou aqui? 36 horas para ser exato Vocês já se esqueceram? Vocês todos estão infectados com Radical 6 O vírus deixou seus cérebros mais lentos Então sim, 36 horas de tempo real passaram Mas para vocês parece que é apenas 14 horas e 40 minutos Edicenses Agora vem a parte importante Depois disso, sua consciência irá retornar ao passado Irá re-emergir, re-emergir no ponto D 13 de abril de 2029 Você irá retornar ao seu corpo mais jovem Mas este é o mesmo dia que o das explosões dos reatores? Sim É isso porque eu disse que seria tarde demais Você irá retornar ao passado, mas os eventos que você iria querer prevenir Já teriam acontecido A história não termina aí, no entanto A linha continua Depois de alcançar o ponto D Você irá no final das contas retornar ao ponto B Mas dessa vez você não estará pulando através do tempo Pelo menos não num nível rápido, mais rápido que o normal Sua consciência irá passar 45 anos habitando o mesmo corpo Até que você alcance o ponto B É isso Você se lembra do que era o ponto B, Sigma? 25 de janeiro de 2074 De acordo com o que você nos disse, é há 36 horas aí Correto Este é quando sua consciência de 22 anos de idade Vai pular para dentro do corpo do Sigma de 67 anos de idade Então, para onde que a versão mais velha de você irá? Para onde ela vai? Depois que você tomar o seu corpo O ponto A 25 de dezembro de 2028 O dia de que tudo isso começou Sim Sua consciência, a consciência dele do Sigma mais velho Irá voltar no tempo 45 anos Por um período de tempo ele irá habitar o seu corpo mais jovem Enquanto a sua consciência mais jovem está em outro lugar Ele estará Ele será você no passado Mas assim que o corpo alcançar o ponto D O meu, minha consciência de 22 anos irá voltar do ponto C Isso está correto Quando isso acontecer A versão mais velha de você será injetada do seu corpo mais jovem e retornada ao seu corpo em C Então, tá tipo, rotacionando? Revisando? Rotacionando? Eu suponho que você poderia dizer isso dessa forma Mas olhe para essa ilustração mais de perto O que acontece se você pegar todas essas linhas e desemaranhá-las? Você consegue uma única linha Pode talvez parecer complicado, mas na verdade é uma única É um único caminho reto Com uma única exceção Essa linha aqui no ponto E, certo? Exatamente O ponto E É 31 de dezembro de 2028 O dia do eclipse total O dia que o Hatch House 6 foi Saiu da instalação de testes É isso só Nesse momento você provavelmente já descobriu isso por conta própria O propósito do projeto B É fazer com que a consciência do Sigma de 67 anos de idade Do ponto B Do ponto B Do ponto A Se nós pudermos fazer isso Nós podemos mudar o que aconteceu há 45 anos Então a versão mais velha de mim Irá prevenir que o Hatch House 6 se espalhe Ao pular no meu corpo de 22 anos Na véspera de ano novo de 2028 Isso Este é porquê de que essa linha não pode ser interrompida Para que a versão de 67 anos de idade sua alcance o ponto B Nós precisamos fazê-la passar pelo ponto D E para passar pelo chegar no ponto D Nós devemos pular do ponto C E para o ponto C acontecer nós temos de recriar tudo o que aconteceu nesta instalação E este é porquê que nós Faithfully, né Tipo, de maneira bem Recriar de maneira bem fiel, né Bem fielmente Remapeamos, né Tipo, retraçamos a história até este momento Para que nós possamos salvar a humanidade da destruição E desfazer os horrores dos últimos 45 anos Etc Me diga uma coisa O quê? Você disse que o ponto C é 27 de janeiro de 2074 Que é hoje E que vai ter um pulo e eu irei pular para 13 de abril de 2029 Sim, isso está certo Mas, olha só Eu ainda estou velho Quando que esse pulo vai acontecer? Muito, muito em breve Logo? Em breve? Sim E o quê que vai acontecer para ativá-lo? Nós precisamos da energia potencial armazenada na sua consciência Para lançá-la Tá, a gente precisa da energia potencial guardada Armazenada na sua consciência Para enviá-la para a quarta dimensão Felizmente nós agora temos bastante disso aí Graças, ironicamente, ao Radical 6 Tudo que é esta é lançar a sua consciência Como uma bala de um estilingue E como é que você propõe que nós passamos isso? Eu não te falei? Uma crise Um momento de balanço entre a vida e a morte É isso que pode fazer o... Jumpstart, né? Tipo, é quando eles fazem... Pegam uma bateria, né? E dão... Fazem a... Dão um... Um choque, assim, para dar aquele... Aquele tranco, né? Então, tranco é beleza Perfeito Isso aí pode dar um tranco no seu cérebro Ah... O que você quer dizer? Você não descobriu ainda Você não descobriu ainda? Eu tenho atenção Eu quero dizer... Isto A mente A faca do Dio Não tão logo minhas palavras... Essas palavras saíram da minha boca Fai! Eu gritei e pulei na direção delas A acne já estava se mexendo a faca em direção ao peito da Fai Estava quase lá Redicências Quando eu recuperei a consciência, eu estava no chão Havia uma dor Seca, sei lá, no meu peito Eu senti um... Tentei sentir um corte, mas alguma coisa estava no caminho Demorou um tempo para perceber que era o corpo da acne Deitado em cima de mim Eu girei meu pescoço para dar uma olhada em volta Ali por perto tinha uma velha... Um velho túmulo Lá estava escrito algumas palavras em latim Tu fui ego eris O que você é? Eu era! O que eu sou? Você será E é isso minha gente Ah... Foi... Só tudo isso que aconteceu Essa maluquice... Esse emaranhado de coisas tudo isso para que o plano AB, projeto AB, desse certo porque eles precisavam que o Sigma e a Fai pulassem de volta no tempo para impedir que toda aquela coisa do radical se espalhasse, né? Então acho que vocês entenderam, né? Eu tentei deixar bem traduzido certinho aí. Mas é isso. O que vocês acharam aí? Ele terminou num cliffhanger, né? Eu sei. Ele terminou num negócio que, tipo... E aí? E aí que tem o terceiro jogo. No terceiro jogo a gente vai ver o que acontece nesse negócio aí que eles falam que tem que voltar lá. Vai, Sigma. Então é tudo para o terceiro jogo. Eu comecei a jogar o terceiro jogo. Eu comprei ele na PSN. Então a gente... Eu vou... Acho que eu provavelmente vou terminar ele durante essa semana. para meio que saber qual o melhor approach a se trazer para a live aí para vocês, para todo mundo. E devo dizer, cara, é muito confuso. Putz, meu. Quer dizer, o começo. Aí eu li o começo, né? Tipo... Eu li a... O pessoal falando como é que eu devo jogar esse jogo no começo? Como é que eu devo... Que ordem que eu tenho que fazer aqui? Aí todo mundo fala... Não, não. Joga. Tipo, é um negócio bizarramente confuso. Mas depois tudo começa a fazer sentido. Ainda para mim não fez sentido, né? Então... Eu vou jogar direitinho. Vou tentar pensar qual que é o melhor jeito de se trazer isso. E aí a gente começa isso aí. Na semana que vem. É muito... É... Tipo... É muito emaranhado. É muito foda. Mas tipo, meio que tudo no final tudo se encaixa, né? É isso que é... Que é foda. É que eu não sei. Tipo... E... Sei lá. Infelizmente, o terceiro jogo você percebe assim, de longe, que ele é o... É o piorzinho, assim. Não sei na história, talvez não, né? Mas no quesito de... Apresentação, como é que é tudo. Nossa, é bem tosqueira mesmo. Mas a gente vai ver. E esse é o fim. Tem mais um destino na nossa linha do tempo. Meu Deus. Então vamos ver. A gente tem uma conquista. Time after time. Meu Deus. Tem mais uma coisa aqui. Headquarters. Tipo, é... É, Quartel General. 13 de abril de 2029. E aí? Grito. Outro grito. Hoje é 13 de abril de 2029. E essa aqui são as notícias da noite. Infelizmente, eu... Eu sinto muito. Eu não tenho nenhuma notícia parada. Todos os nossos repórteres da estação morreram depois de contrair o radical 6. Então... Have my... So have my... Excuse me. Tipo, com licença, né? Head senses. Eu consegui nos manter no ar até agora, mas estou sem mais o que fazer. Já é hora para eu desligar. Isso aqui conclui nosso dia de transmissão. Eu rezo para que algum dia nosso mundo possa ser limpo desta terrível praga. Adeus. Então é isso aí. Por um momento eu fiquei olhando a TV. Aquele barulho, aquele rugido do estático, né? Eles falam desse... Desse chiado aí do... Quando está chiando. Parecia preencher a sala, o local aqui por completo, até que com um clique ele desapareceu também. Será que a luz acabou? E eu vi alguns passos atrás de mim, então eu me virei. Você. Head senses. Akane. Parece que o primeiro passo foi bem sucedido. What the fuck? Você me matou. Matei? Acho que tecnicamente você vai me matar 45 anos a partir de agora, mas mesmo assim... Ei, não precisa ser rude com relação a isso aí. Eu não te matei. Eu te acertei com a... A parte do cano da... Tipo, a... Não a lâmina, mas o lado que segura a faca, né? Você vai... Você tá bem. Eu... Tô bem? Sim. Você e a Fai precisavam passar por um estado de crise. Esse era o único jeito. Esse era o único jeito. Eu? E a Fai? Sim. Sim. Eu apenas contei... Contei você... A você sobre você, mas... Nós também precisávamos da Fai para fazer o pulo. Que ela fizesse o pulo. Agora... Você sabe o que acontece em seguida, certo? Ahm... Nós vamos para a lua? Correto. Nós iremos sair amanhã. 14 de abril, 2029. Nós estamos quase terminando de preparar a sua nave. Só algum... Alguns... Pós de tratamento. Alice Clover, certo? Sim. E quanto a terceiro? Quem tá aí? Fai. Nós a colocamos em sono frio há dois dias. Ela apareceu na nossa... Nossos corte general e se voluntariou para ser congelada. Essa não era a Fai que havia pulado do ponto C, no entanto. Era a Fai que... Antes dela ter pulado do ponto A pro ponto D. Então, tipo, era a Fai, tipo, original, vamos dizer assim, entre aspas. Antes dela ir do ponto A pro ponto D. Cadê ponto A, ponto D? Tipo... É, tipo, seguindo o caminho normal, né? Tipo, sem nenhum pulo, né? Então, ela... É a Fai... Era a Fai normal. Então, ela é ela que se voluntariou. Enfim. Não é a Fai do futuro que a gente conheceu o jogo inteiro. É uma maluquice, uma... Tipo, uma acarronada que... Posso até estar falando merda aqui, eu não sei. Mas é o que eu tô entendendo aqui. Em outras palavras, ela estava seguindo o mesmo caminho que você. Está, né? Tipo, é o mesmo Sigma também que tá do caminho certo, né? E ela ainda está... Seguindo o caminho normal. Então, significa que depois que você a congelou... A versão do ponto C dela pulou de volta pro seu corpo? Sim. Então, quando ela foi congelada... Aí que... Assim como o Sigma pulou agora, nesse momento, né? A Fai também pulou junto nesse momento, então ela trocou agora. Enfim. A versão do ponto C da Fai está dormindo neste pódio. Ela vai ficar aí pelos próximos 45 anos. Dormindo em gelo. Então, quando ela chegar no ponto B... Sua consciência irá pular para o ponto A, certo? Isso. Então é por isso que ela não aparentava ser velha. É isso aí, sim. Então... Por que você apenas não me colocou dentro dessas pódios? Nós não podemos fazer isso. Por que não? Você não descobriu ainda? Não entendeu ainda? Você tem que passar os próximos 45 anos trabalhando no Projeto AB. Depois de chegar no Rizoma 9, você deve ser o mestre da engenharia de genética e programação de inteligência artificial. Entre umas outras disciplinas, né? Caso contrário, você será incapaz de criar Kyle, a Luna e o Lagomorp. E, é claro, você precisará desenvolver as portas cromáticas e os braceletes. Você também será a pessoa que irá chamar Tennyuji e o Pork. E, assim que você completar todos os preparativos, então o Projeto poderá, de fato, começar. 25 de janeiro de 2074, você irá descongelar a FAI e carregá-la até a 3ª Sala B. Assim que você fizer isso, a versão de 22 anos de você, do ponto A, irá te forçar, né? Tipo, te tirar daí. E, então, você irá voltar 45 anos atrás, a partir do ponto B, né? Tipo, já me lasquei aqui, mas quando ele fizer todo o Projeto AB, ele vai colocar FAI lá no elevador, lá, na Sala B. Então, o Sigma do 22 anos irá pular e empurrar o Sigma de 67 anos pra fora. Então, você, de 67 anos, vai voltar 45 anos para o seu corpo em 25 de dezembro de 2028. E, então, eu mudo a história. Você realmente acha que eu posso manter o... Prevenir que o vírus se espalhe? Você tem de fazer isso. Se você não fizer isso, bilhões de pessoas... Bilhões de pessoas irão morrer. É isso aí. Apenas você e a FAI podem salvá-las. E, conta a você, você não é uma Esper também? Eu não posso fazer nada sozinho. Se isso aqui vai funcionar, eu preciso... Pra isso, se isso aqui for funcionar, eu precisarei da sua ajuda. HeadSense. Então, o que é que eu preciso fazer? O que você quer dizer? Tipo, que ações específicas eu preciso tomar? Quando a FAI e eu pularmos do ponto A? Para o ponto A? O que é que a gente vai fazer, então? Vocês ambos entrarão na... Na área de teste da missão de Marte. E depois disso? HeadSense. Eu... Não sei. O quê? Eu sinto muito... Eu realmente não sei de nada o que acontece lá dentro. Nós não sabemos como o Radical 6 escapou. Nós nem mesmo sabemos por que ele estava lá em primeiro lugar. Ah, merda. Então, estamos fodidos. É isso porque a gente precisa da sua ajuda. Vocês têm a habilidade de pular pelo tempo, através de mundos paralelos. Nós percebemos que vocês descobram o que aconteceu na unidade de testes. HeadSense. As coisas serão difíceis. E eu tenho certeza que você irá encontrar... Irá encontrar você mesmo, né? Uma grande, uma boa quantia aí de quantidade de perigo. Deixa eu falar isso aí, uma boa quantidade. Você vai encontrar um monte de perigo aí. Mas eu acredito que vocês dois poderão superar qualquer obstáculo. Espera. Como é que você sabe que é tão perigoso assim? A versão de 67 anos sua me contou o que aconteceu. Ele não foi capaz de impedir o vírus. Então eu suponho que você poderia dizer que... Você me contou depois que você falhou. Ah... E o que é que ele... Quer dizer, o que eu disse? Que essa unidade de testes está cheia de armadilhas. Havia um momento em que a vida de uma mulher estava em perigo. Você se arriscou para... Em nome dela... E perder seus braços e... O seu olho direito. Meus braços e meu olho direito? HeadSense. O que é que ele... O que é que ele... De repente eu... Uma tremedeira bem fraca aí. Uma tremedeira baixa aí. Balhando... Chacoalhou o prédio. Eita, noiz, hein? O que... O que foi isso? Vamos dar uma olhada. Eu me movi valerosamente em direção à janela e dei uma olhada lá fora. No horizonte eu podia ver uma grande... Aquela a gente chama de... Aqueles falam de mushroom, né? De cogumelo, né? Cogumelo atômico, eles falam. Cogumelo... Explosão... Falar nuvem de cogumelo, mas não... Não é bem nuvem, né? Mas enfim... É uma... Uma explosão ali escalando em direção aos céus. Let's see this. Será que eu... Será que nós realmente seríamos capazes de mudar o curso da história? Não. Isso era o jeito errado de se olhar para isso. Não poderia ser uma pergunta. Tinha? Nossa, eu tinha de mudar a história. Nós poderíamos salvar o mundo. Nós podíamos salvar o mundo. Eu vou mudar a história. Eu olhei para o céu se escurecendo em cima de nós... Acima de nós e... Me preparei. Eu iria ser bem-sucedido. Eu iria conseguir. E esse é o fim. Ou o começo. Aqui está cortando a minha câmera, mas está escrito End or Beginning. Muito bem. E agora sim. A gente terminou de vez esse jogo. O fim ou o começo. E a gente vai tentar mudar a história no próximo jogo. E é isso, gente. O que vocês acharam? Agora sim acabou. Então, né, gente. Eu dei uma olhada aqui depois. Eu vi que tem uma enfermaria. Um outro tempo. Um outro período de tempo. E a gente não viu isso aí. Então, vamos ter que fazer, né? Vamos lá. E ver o que acontece. Eu vi que você finalmente acordou, Kyle. Kyle? Ah, sim. É claro. Você apenas acordou. Acabou de acordar nesta linha do tempo. É apenas natural para que alguma das suas memórias estejam faltando. Eu meio que me levantei, pulei da cama, saí da cama e saí correndo para o outro lado da partição. O espelho acima ali da pia estava coberto com uma camada de poeira. Eu limpei ali com a minha manga e o meu reflexo estava olhando de volta para mim. Não havia dúvidas. Aquele reflexo pertencia a Kyle Kling. Então, eu sou o Dr. Kling. O clone do Zero Senior? O quê? Como é que você sabe disso? Você não deveria ainda estar sofrendo com amnésia? Uma pergunta excelente. Uma que eu não sabia bem a resposta eu mesmo. Eu sabia quem Kyle Kling era. Em uma outra história, ele havia se chamado de K. K, não é K, mas enfim. E havia usado uma armadura. Uma roupa. Suite of Armour. A gente não consegue falar isso. A gente não foi falar armadura, né? Ele não havia usado aquela armadura naquela história, no entanto. Aparentemente, ele havia usado aquilo toda a sua vida. Kyle havia nascido e cresceu nessa instalação lunar. Que era que parecia ser chamada de Isomanovi. E bem nos últimos estágios da sua vida, bem depois, bem tarde da sua vida, Acne havia aparecido... Na sua vida do... do que, né? Tá falando, né? Bem depois da sua vida, Acne havia aparecido com uma figura materna. E ele havia, consequentemente, ficado bem próximo, né? Ficou bem... Bem próximo dela. Eu sabia de tudo a seu respeito. Mas mesmo apesar de que eu sabia daquilo, eu não sentia aquilo. Será que eu realmente era Kyle Quinn? Toda vez que eu me olhava no espelho, eu via o seu rosto. Tipo, a imagem... É spitting image, né? Tipo, eles falam... A gente traduz literalmente... Acho que a adaptação pra gente seria a imagem cuspida escarrada. Mas é o... Isso aí, na verdade, é uma colpidada de um outro ditado, né? Que é cuspido em carrara, alguma coisa assim. Enfim, bota na edição do vídeo depois. Então eu vi uma imagem bem idêntica do Sigma Clean nos seus dias mais jovens. Eu olhei pra baixo. E lá estava o Jill, ainda acorrentado. Eu me voltei para ver a luna. Dia é hoje? 27 de janeiro, 2074. Então hoje é o último dia do Projeto AB. A Akane já explicou tudo lá no jardim. Então ela pegou uma faca e atacou a Fai. Por quanto tempo eu estive dormindo? Mais ou menos 5 horas em tempo real. Para eles parecia ser um pouco mais de 2 horas. Então, eles ainda não foram tratados para o seu radical 6? Não? A todos eles foi dado o antiviral. É só que demora um pouco para tomar efeito. Ah, entendi. Então a consciência do Sigma mais jovem voltou para o passado. Isso deve ter acontecido logo depois que a Akane atacou a Fai, certo? Sim. E por que eu estou aqui? O doutor te carregou de volta para cá. Você estava no pod, lá no jardim. Então a pessoa que você chama de doutor, é Sigma Clean, como habitado pela sua consciência apropriada para a sua idade? Sim, mas... Como é que você sabe disso? Edicências. Edicências. O Jill parece ter permanecido inconsciente aí. Sim. Eu administrei isso por Jill sempre que ele fica riqueto. E quanto aos outros? Eles foram para áreas diferentes. Tem minho de quark, por exemplo? Ah, hum. Certo, Sr. Clean. Ah, então o Dorminhoco finalmente acordou, hein? Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Você não sabe onde a gente está? Isso aqui é a sala de cima da câmera de troca de pressão. Ah, é verdadeira. Uhum. Nós estávamos prestes a nos vestir para sair daqui. Vocês planejam retornar, então? Para a Terra, quero dizer. É. Sigma nos disse que poderíamos encontrar uma nave que poderíamos encontrar a nave que nos trouxe aqui. Caramba, do nada, sim. Bom, acho que ele realmente não é o Sigma que eu conhecia, né? Ele é o Dr. Clean agora. Ou o Zero Senior, dependendo de como você olhar para isso. Por quê? O que você quer dizer por quê? Ah, bem. Eu só estou curioso. Por que você escolheu retornar para um planeta devastado quando você poderia ficar aqui? Como é que ficar aqui vai ajudar? Você não vai dizer alguma coisa idiota sobre como nós deveríamos esperar aqui até que o Sigma mude o passado, não é? It says. Você não pode esperar por uma coisa que já aconteceu. A gramática não funciona desse jeito. Caramba, nem a natureza funciona desse jeito. Você está me acompanhando? Nós já vivemos através da história. Sigma falhou de prevenir que o vírus se espalhasse. Há mais ou menos 45 anos, o Radical 6 criou uma pandemia e os reatores de antimatéria explodiram. Isso tudo aconteceu. O que é que o Sigma faça no passado, a história não vai mudar. De fato, é por causa do que ele fez ou não fez no passado que nós estamos agora, neste presente. Neste passado e presente. É... Na verdade, é por causa do que ele fez ou não fez no passado que agora nós temos esse passado e este presente. Enfim, é confusão, mas enfim. Deixe-me dar um exemplo. Ainda bem. Imagine um grupo de uma centena de cem motocicletas descendo, descendo, né? Seguindo por uma via expressa. E finalmente eles se encontram e chegam numa junção, né? Num cruzamento. Num cruzamento não necessariamente. Agora falou que é uma bifurcação, na verdade. A estada se divide em duas. Uma delas segue para nor... Noroeste. E a outra segue para nordeste. Então, um cara, vamos chamá-lo de S. Se... Se preparem. Vamos... Para ir para... Tipo, dar uma exclamação. Vamos para noroeste, ele diz. Então, eles vão pela... Pelo caminho do noroeste. Mas, mais ou menos, uma milha depois da intersecção, uma coisa horrível acontece. Um... Semi... Semi? Tipo, eu não sei o que é. Acho que é um semi-bêbado, talvez. Eu sei. Dirigindo na outra pista. Sai da... Sai da... Da faixa. E se joga em cima dos... Dos motocicletas. Motociclistas. Noventa deles morrem. Os dez que sobrevivem estão machucados, mas sobrevivem. Eles não param, no entanto. Eles continuam seguindo por essa via. Até que finalmente passaram dez mil milhas. Então, de repente, uma coisa acontece que eles não poderiam ter... Predito. Previsto. Esse que havia sobrevivido, de repente, tem a sua consciência jogada de volta no tempo. Ele acaba de volta no seu próprio corpo, antes que... Logo antes deles terem chegado naquela intersecção. Ele se lembra de tudo. Então, o que o S faz? O que alguém, qualquer um, faria? Vamos para o nordeste. Isso significa que todos os cem motociclistas sobrevivem. E chegam nos seus destinos felizes e saudáveis. E eles vivem felizes para sempre. É isso que você está pensando, certo? Esse é um resultado ótimo para a centena de... Pelos cem motociclistas que foram para o nordeste. Mas e quanto aos dez que foram para o noroeste e sobreviveram ao ocidente? Hã? Isso não seria nove pessoas? Quer dizer, a mente do S voltou no tempo, certo? Ah, certo. Ok. Nove pessoas, então. O que acontece na realidade em que eles estão vivendo? Será que ela desaparece quando o S mudou passado? Não é como se apenas as coisas ruins que aconteceram durante... Não é como se apenas coisas ruins, né? Só coisas ruins aconteceram nessa viagem de 10 mil milhas. Talvez um deles tenha se apaixonado por uma mulher que estava trabalhando num posto de gasolina. Eles pararam e então tiveram um filho. Talvez um deles acolheu uma criança sem teto e que se juntou com eles na aventura. Essa jornada de 10 mil milhas poderia estar cheia de histórias. Estaria, né? Cheia de histórias. Amizades, despedidas, romances. A perda dessas 90 vidas é horrível e infeliz. Mas o que reescrever sua história significaria? Os nove que sobreviveram viveram vidas cheias, completas. Será... Como é que pode ser certo apenas apagar tudo isso? Os sobreviventes superaram a sua própria miséria e perdas. E fizeram o melhor que eles podiam. Com a... Aí, the hand had been dealt, né? Tipo, eles usam isso daí pra... Pra, tipo, jogar... Quando joga a carta, né? Poker, né? Tipo, te deram essas cartas. Aí você joga com... Faz o melhor que você pode com isso aí. E lideram, né? Isso não é... Não vale de nada? Não vale alguma coisa? Não é o melhor que... Isso não é a melhor coisa que os humanos podem aspirar a ser? Realmente tem algum ponto em um... Algum sentido para um mundo onde tudo é felicidade? Tudo é feliz? Será que as pessoas que se... Se esforçam por uma vida melhor são apenas idiotas? E como ser humano, né? Ser humano é sobre lutar, batalhar. Mesmo quando parece ser tudo. Sem nenhuma esperança. Encontrar a felicidade num mundo que... Odeia isso. Que odeia isso o quê? Que odeia a... A esper... A felicidade? Eu não sei. Você tá dizendo que... Isso aí, tudo, não tem valor? E, the hand. Se você tá dizendo que reescrever o passado irá apagar todas essas linhas do tempo... Eu... O que que é... Qualquer deus que seja que escreva essas regras, né? Pode tomar no... Ele parou no meio. Olha só. Eu não vou... Simplesmente não vou aceitar isso. Tudo bem? Você entendeu? Se o Sigma mudar o passado... Então você e o Kork jamais irão se encontrar. É... Ele tá certo? Não. Isso não vai acontecer. Nós estamos aqui. Agora. E essa é a realidade. Mesmo que o Sigma mude o passado, nós não vamos simplesmente desaparecer ou coisa assim. Ah. Então isso significa que nós vamos ficar juntos? Bom. Obrigado, garoto. Eu compreendo como você se sente. Por que que você iria retornar à Terra, né? Agora está claro. Vocês têm vidas lá, eu imagino. Ah. Ah. Provavelmente, né? Tem. Provavelmente há pessoas esperando por vocês. Isso mesmo. Aham. Vocês já disseram adeus aos outros? Fai, Luna e Alice já nos viram, né? Já... Já deu tchau? Nós falamos que nós nos veríamos de novo, então... 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 Viemos para cá. Aham. São as únicas pessoas que vocês disseram tchauzinho? Não há sentido em dizer nada ao Dio. Além disso, ele está dormindo. Você estava dormindo também. Foi mal, mas eu não sei muito a seu respeito. Ué, você tem razão. A Akane estava na armadura, nesta linha do tempo, afinal de contas. E quanto ao Sigma? Bem... Ele não é o Sr. Sigma mais, né? Mas é claro. Ele é o Dr. Klim agora. E agora que a sua consciência retornou. É. Mas o mais importante, ele é o cara que trouxe a todos nós aqui. Não tem muitos sentimentos bons aqui e tal. Entende, né? E... Não, Akane. Que desculpa. Não esqueça. Ela é que nem ele. Não é a Akane que eu conheci. Ela deve ter visto muitas coisas horríveis com o passar dos anos. Caramba. Ela talvez nem mesmo seja mais humana. Mas a Akane que eu conheço não está aqui. Ela não está em lugar algum. E no final das contas, a Clover e eu fomos apenas peões. Peoas? Tipo, só... Só soldadinho raso. Peões para ser usados e então descartados. Ainda assim, não é como se estivéssemos completamente... Resentful, né? Quando você sente a raiva daquilo que... Tipo, está com muito rancor, vamos dizer assim. Não estamos rancorosas. Nós tínhamos de estar aqui para ajudar a mudar o passado. Essa parte é fácil de entender. Mas... Meio que é uma bosta, no entanto. Quer dizer, Sigma e EFI, tipo... Se deram bem. Foi fácil. Eles conseguem... Eles podem voltar para 25 de dezembro de 2028. Eles irão impedir o radical 6 e salvar o mundo. Então, eles terão um futuro normal e ótimo para... Ou para terem aí... Nas palavras, eles podem voltar para o ponto E. E apenas aproveitar a história como ela deveria ter acontecido. Mas nós não. Nós estamos presos aqui no ponto C. Como o nosso ponto de partida. Você nos contou sobre a história do Temneude, certo? Aquela com as motocicletas? Seria como se a área e eu tivéssemos sido raptadas bem antes da intersecção. Então, quem quer que nos raptou, nos leva para onde os motociclistas estão indo. 10 mil milhas para a noroeste. Nós não nos compreendam mal. Nós sabemos por que devemos estar aqui. Sem nós, a consciência do S não teria sido capaz de voltar antes da intersecção. Se isso não pudesse acontecer, então o fato... Se não pudesse acontecer, né? Então o fato dessas 90 motociclistas estaria selado. O destino já estaria marcado. Mas, ainda assim, não é a melhor situação para nós deixados aqui no noroeste. Estamos presos em uma realidade onde os 90 motociclistas morreram. Será que a gente devia ir morar na terra? É uma... Wasteland. É tipo... Não um deserto, mas é tipo algo... Algo deserto, mas não um deserto. Mas enfim. Algo tudo destruído, sem nada, né? E quanto aos nossos amigos e famílias, nós deixamos o mundo completo para trás há 45 anos. Mesmo que seja para um bem de todos aí. Isso não parece ser justo, não é mesmo? É. É um pouquinho demais até. Então, a gente foi e falou com aquela senhora. Ela nos contou que há uma maneira. Uma maneira que nós possamos voltar para o passado. Vamos dizer que vocês voltem para o passado. Isso não causaria suas mentes para serem jogadas de volta para cá? Isso parecia ser como os pulos do Sigma e da Phi pareciam funcionar, né? Como eles funcionavam, pelo menos. É, você tem razão. Mas isso aqui é diferente. Diferente? Como assim? Do que ela disse, parece que tem um jeito que nós possamos enviar nossos corpos de volta no tempo também. Isso é ridículo. Isso iria criar um paradoxo. Como é que eu poderia ter duas Clovers e duas Alices no mesmo tempo? Mas isso não iria acontecer. A Akane disse que tem um jeito para circunventar, tipo, dar uma volta por isso. Como o raios da Arapneia já fazia isso? O Scrodinger Cat, o gato do Scrodinger. Porque elas estão naqueles pods, né? Então, está fechado até abrir. Poderia estar aqui e lá. Enfim. Ah, e aí, Kyle? Imagina que você viria até cá. Até aqui, uma hora ou outra. Onde é que está o Dr. Clean? Não disse que você estava com ele? Ele disse que estava cansado, então ele está descansando agora. Tem um quarto ali no fundo do corredor. Ele está lá dentro, se você estiver curioso. Ah, certo. Ele disse para ligar esse projetor de holograma quando você aparecesse. Quer que eu liga aqui? Certo. Bom ver você. Não tem nada em particular que eu tenho de te dizer. No entanto, eu imagino que há uma grande quantidade de coisas pesando na sua mente. Eu adoraria responder todas as suas perguntas, mas infelizmente minhas circunstâncias tornam isso uma impossibilidade. Espero que você possa me perdoar. Tudo o que eu sei, a Fai deveria também saber. Eu a instruí a responder a qualquer pergunta que qualquer um talvez tenha. Qualquer um além de Kyle, eu quero dizer. O que ele quer dizer com o além de Kyle? Quem sabe? Tem alguma coisa que você queira perguntar? Certo. Bem, eu acho que talvez possa ir direto ao ponto. Apenas, quem é você, Fai? Eu não sou o Superman, com certeza. E eu não sou o Batman, ou o Spider-Man, ou o Aquaman, ou o Merman, ou o Wolfman. Eu não sou o Brahman, ou o Kama, ou o Raman. Eu não sou o Kaiman também, então eu não... Eu realmente preciso que você se preocupe com nada. Por favor, não fique se desviando da pergunta. It senses. Há mais ou menos 5 horas, a Aknet atacou com uma faca. Isso ativou alguma coisa, o que me enviou a sua mente de volta para o passado, certo? Especificamente, você foi enviada para o ponto D, 3 de abril de 2029. Nessa data, o seu corpo já estava sob custódia da Aknet. Apesar de que, naquele momento, você estava em sono frio. Você não teria ganhado, recuperado a consciência, mas o seu corpo, sua mente agora estava habitando aquele corpo. Aquele pódio seria a sua casa celular por 45 anos. Você dormiu lá, congelada, até que o tempo era o tempo certo. Então, em 25 de janeiro de 2024, você finalmente foi derretida, derretida na saia do sono frio. Apesar de que você não acordou. Ainda inconsciente, você foi levada até a sala B. Foi aí quando a sua consciência mudou de corpo de novo. Uma versão de você de 25 de dezembro de 2028 chegou, empurrando você para fora. E enviando você para 25 de dezembro de 2028. Foi aí quando você finalmente acordou. Em 2028, você se encontrou e se juntou à Sigma, cuja mente mais velha estava habitando o seu corpo mais jovem. Juntos, vocês tentaram infiltrar na instalação de testes da missão de Marte. Infelizmente, seu plano falhou. O Radical 6 escapou na véspera do Ano Novo. E essa falha determinou o caminho que você seguiu. Ao invés de seguir pela linha que vai para o ponto E, do ponto E, né? Vocês seguiram direto. Você, eu acho. Vocês também. Seguiram direto para o ponto D. Do ponto D, o ponto D sendo o 3 de abril do ano seguinte. Esse foi o dia que você foi e seguiu até o esconderijo da Acne e pediu para ser colocada em um dos podes de tratamento. Outra consciência entra no seu corpo por volta desse momento vinda do futuro. E é, claro, a versão de você que deixou seu corpo quando a Acne te atacou no jardim. Isso tudo causou com que duas versões de você trocassem de lugar. E você se moveu 45 anos para o futuro, onde você acordou no chão do jardim. Isso coloca você na linha que vem até aqui. Então, se nós descontarmos o tempo que você passou dormindo, para você apenas 3 meses e meio se passaram desde que isso aconteceu. Isso sendo quando você foi atacada no passado no jardim. Será que eu deixei passar alguma coisa? Não, tudo que você falou é basicamente certo. E o que você quer dizer com isso? Eu sou meio que uma variável desconhecida nessa equação. Você poderia pensar como se eu fosse o fator X. Me levou 3 meses e meio para entender isso. E eu não entendi nada sobre os últimos 3 e meio segundos. Será que você poderia explicar? É meio como se fosse uma relação entre as mecânicas clássicas e as físicas modernas. A física moderna. Falando estritamente, você não pode combinar velocidades de V1 mais V2. V1 mais V2 sobre 1 mais V1 vezes V2 sobre C ao quadrado é a equação de fato. Isso aí eu não sei o que é isso aí que ela está falando. Mas é claro, os tipos de velocidade que nós encontramos no dia a dia não chegam perto de C elevado ao quadrado. C ao quadrado que é a velocidade da luz, constante da velocidade da luz. C ao quadrado ainda por cima é impossível. Ela está explicando aqui que é a velocidade da luz ao quadrado. Eu nem tinha visto, mas era isso mesmo. E isso significa que 1 mais V1 vezes V2 sobre C ao quadrado, a velocidade da luz ao quadrado, geralmente vai ser, vai dar nas finadas contas, uma coisa bem próxima de 1. Já que a velocidade da luz ao quadrado, como está embaixo da fração, é um número dividido por um número muito gigante. É quase zero esse número. Então, seria bem próximo de 1. 1 mais esse número quase zero seria bem próximo de 1. Já que isso significaria que dividir por 1 seria basicamente ok pular esse passo, então usar simplesmente V1 mais V2. Então, você entende o que eu estou falando? Ela estava falando da segunda parte da equação, né? Tipo, ela isolou aquela parte do C ao quadrado, né? Tipo, falou, isso aqui é basicamente 1. Então, V1 mais V2 dividido por basicamente 1 é basicamente V1 mais V2. Matemática, hein? É sempre bom ter esse raciocínio também. Você entende o que eu estou falando? Na maioria das situações, isso funciona, apesar de que não esteja tecnicamente correto. Tipo, é a famosa aproximação, né? Então, aproxima aqui, aproxima aqui, é redonda. Então, está mais ou menos certo, mas não é sempre, né? Tecnicamente está correto, mas não é sempre que é assim. Então, você sabia o suficiente para entender as coisas que nós estamos falando, certo? Que você estava falando aí, certo? É isso aí? Então, você sabia o suficiente para entender as coisas que você estava falando aí. Você meio que está acertando. Enquanto que você permaneça com isso... Eita, pulou aqui, não sei. Enquanto que você permaneça com isso, você não vai encontrar nenhum problema. Eu não entendi direito, não. De fato, eu sinto como se você estivesse evitando as mesmas perguntas. Então, o que é que você queria perguntar? Não. Então, era isso ou não? Então, era isso que você queria saber, né? Era isso que você estava perguntando? Não. O que eu quero realmente saber é o que aconteceu entre o Natal e o Ano Novo de 2028. Você e o Sigma se infiltraram naquele teste, naquela área de testes da missão de Marte, não é mesmo? Sim. E o que aconteceu lá? Como é que o Sigma perdeu seu olho e ambos seus braços? E como é que o Radical 6 estava lá em primeiro lugar? Como que um vírus... O que um vírus mortal tem a ver com uma missão simulada para Marte? Desculpe, mas eu não posso te dizer isso. Por quê? Porque isso iria mudar a história. Tem uma história onde o vírus não escapou. E essa é a linha que vai direto para o ponto E. Que vai direto para o ponto E, não. Que vai... Vai para... Não. Que vai para a direita do ponto E. Ok. Naquela linha, a humanidade não está seguindo para a aniquilação. E a Terra não é vermelha. O futuro é muito mais... Brilhante. Mas se eu te disser o que você está me perguntando agora, então essa realidade irá desaparecer. Você compreende? Eu não. Por que tudo isso iria desaparecer se você me contasse o que eu quero saber? Você está prestes a voltar para o passado, certo? Passado? Não seja tola. Eu não posso fazer isso. Então, por que diabos... De onde diabos você aprendeu tudo isso aí? Eu apenas escutei você me contar um monte de coisas que você não deveria ter sabido. Você estava dormindo naquele pódio no jardim e você acabou de acordar. Então como é que você sabe disso tudo? Você sabe do meu passado. Do passado do Sigma. É... Eu... Eu irei lhe dar a sua resposta. Você não é Kyle. Seu corpo é do Kyle, mas sua consciência não é. Pense nisso. Você realmente acredita que você é o Kyle? Ou será que você poderia ser uma outra pessoa por completo? Então, onde é que está a verdade... A consciência do verdadeiro Kyle? Ele foi jogado para fora quando você entrou. Ah, nesse momento, numa man... De modo de falar, né? Ele chegou. Em 25 de dezembro de 2028. Sua consciência entrou num corpo daquele tempo. Interrogação... Interrogação nas sete ciências? Eu duvido que você saiba muito o quanto o doutor ama o Kyle. Ele o criou como sendo o seu próprio filho, né? Rison, né? Rison, seu próprio filho. Kyle é insubstituível. Você realmente acha que ele voltaria no tempo por passado e deixaria o Kyle aqui para trás? Eu sei o... Eu sei o que eu disse aos outros. Que o Kyle é o extra, o sobressalente do doutor Clint. Mas este não era o seu único propósito. A consciência do Kyle é íntegra. É necessária, né? Para o que nós estamos tentando realizar. Essa nova missão começa no Natal e termina no ano novo de 2028. É o propósito dela, da missão, será infiltrar na instalação de testes e prevenir. Impedir o espalhamento do vírus. Para que isso aconteça, o Kyle é absolutamente necessário. E esse é o porquê de que o criaram? Sim. Então agora que a minha consciência entrou no corpo dele, o doutor atingiu seu objetivo. Kyle voltou para 2028 para participar na sua missão. Correto? Tem uma coisa que me deixa intrigado aqui. Kyle foi criado antes de chegar no ponto B, a partir do ponto D. Isso significa que seu corpo não existia no Natal de 2028. Será que isso significa que ele entrou no meu corpo? Será que nós trocamos de lugar? Eu suponho que você poderia dizer isso dessa forma, assim. Isso é ridículo. O que vai acontecer comigo? Você está me dizendo que eu tenho de passar a parte da minha vida aqui nessa caixa, vivendo num corpo emprestado? Não, não. De jeito algum. Você pode viajar livremente através do tempo e espaço. Você é uma variável incontrolável que entrou no nosso sistema fechado. Dessa forma, as regras deste mundo não se aplicam a você. Eu não tenho ideia do que você... Por favor, não tente se fazer de burro. Eu sei o que você é. Certamente você deve saber neste momento também. Edsensis. Você está prestes a ir para o passado e salvar o mundo. Phi e Sigma, até mesmo com todo esse conhecimento do futuro, eles irão precisar da sua ajuda. Edsensis? Apenas você pode corrigir as coisas horríveis do nosso passado. Apenas você pode salvar o mundo. Não tem dito de que eu... Sim, tem sim. Você tem que fazer isso. Você não quer saber da verdade? Você não quer saber o que aconteceu entre o Natal e o Ano Novo de 2028? Não é muito falando do Ano Novo, mas na verdade é a Véspera do Ano Novo, né? Mas enfim. Bom, sim, eu quero, mas... Então você deve acreditar. Realidade é formada, moldada pelo que nós acreditamos que a realidade deveria ser. Se a observação pode mudar o movimento de uma partícula. Então, quão estranho é pensar que o pensamento humano pode dar formato, forma, moldar a realidade. Sua vontade pode mudar a história. O mundo poderá ser reformado, reestabelecido, refeito, remoldado naquilo que você imagina. Lembre-se do que eu te disse. Apenas você pode mudar a história. Apenas você pode salvar o mundo. E esse é um final alternativo. Não sei, mas é alternativo. E eu não me lembro desse final quando eu joguei o do Vita, cara. Será que isso aqui é um extra que eles fizeram? Mas enfim, agora sim, tá tudo terminado. End or beginning. Final ou começo. E aqui, another time. End. Final. Então, era basicamente isso aí. Que faltou na live aí, infelizmente, mas... Ficou. Mas tá aí. Eu acho que vou fazer o upload separado. Aí quem quiser ver antes, né? Logo depois da live vai tá lá. Aí depois eu faço um editado certinho pra botar na nossa série principal. Beleza, gente? Muito obrigado. Então, desculpa aí ter deixado passar isso aqui. Mas é isso. Bom, nessa aí. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri